Muitas pessoas vão utilizar o décimo terceiro salário para pagar contas, viu gente? Você já decidiu, Antônio Luiz, o que você vai fazer com o seu décimo terceiro salário? Olha, vou seguir a orientação de um cunhado que disse o seguinte, que a gente não sabe o que vai acontecer agora em 2021. Então, vou guardar uma boa parte desse décimo terceiro. Vamos poupar porque é melhor... Melhor do que gastar, né? Melhor do que gastar. Pois é. Dá vontade de fazer uma festa, né? Mas não pode. Não dá, não dá certo. Pandemia, olha só, gente. O pagamento do décimo terceiro salário aos trabalhadores deverá injetar mais de 2 bilhões e 600 milhões de reais na economia aqui de Mato Grosso do Sul, segundo uma estimativa da Confederação do Comércio de Bens e Serviços e Turismos. A Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas de Mato Grosso do Sul estima que o número a ser injetado na economia do Estado com pagamento do décimo terceiro salário é cerca de 5% menor do que no ano passado. A pandemia do novo coronavírus impactou no quanto o décimo terceiro salário deve ser injetado em Mato Grosso do Sul. Isto porque aqui no Estado mais de 46 mil trabalhadores tiveram um contrato suspenso. De acordo com o presidente da Confederação Nacional do Comércio de Bens e Serviços e Turismo, José Roberto, a queda expressiva na atividade econômica e o avanço da informalidade contribuíram para o resultado da pesquisa. E tem muita gente que já sabe o que vai fazer com o dinheiro extra. Receber e pagar minhas contas. Tem muita conta? Tenho. Nem dá. Mas vai utilizar bem, então? Vou, se Deus quiser. Pagar conta é um bom negócio? É um bom negócio. Uma das medidas tomadas em razão da situação de calamidade pública causada pela pandemia da Covid-19 foi a antecipação do décimo terceiro salário para os aposentados. O Instituto Nacional do Seguro Social e NSS pagou a primeira parcela entre 24 de abril e 8 de maio e a segunda entre 25 de maio e 5 de junho. Sendo assim, os beneficiários podem não contar no final do ano com o dinheiro da tradicional gratificação de Natal, como é conhecido o décimo terceiro, já que os valores foram antecipados e podem já ter sido gastos. Já gastei. A senhora fez o que com o décimo terceiro? Eu nem lembro mais. Foi em agosto, setembro. Foi por pandemia. Ajudou ou está arrependida de gastar? Não, sempre ajuda. Não, estou arrependida não. Eu só faço coisa útil. E tem consumidor que pretende gastar o décimo terceiro com roupas e sapatos. Com o meu décimo terceiro eu pretendo gastar só na loja da mulher, porque as coisas estão difíceis, então eu tenho que gastar aqui para eu poder manter meu serviço. Vai comprar bastante roupa? Roupa, sapato, só aqui na loja da mulher. E tem aqueles consumidores que já são mais cautelosos. Guardar. Me prevenir.